Nós gostaríamos de nos deter num assunto que eu creio é tão importante, tão significativo para a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. Eu gostaria de começar lendo um texto muito conhecido das Escrituras, que está aqui na primeira epístola de João. Mas antes disso, até eu gostaria de mencionar uma questão. Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com uma pessoa sobre a necessidade da confissão, de pedir perdão a Deus, de reconhecer os nossos pecados, e essa pessoa me disse, mas a gente não pode dizer que é pecador. E eu entendo que quando nós cremos em Jesus e recebemos o perdão dos nossos pecados e somos aceitos na presença de Deus, nós somos transportados do Império das Trevas para o reino do Filho do Seu amor, nós saímos da morte para a vida. Então, há um sentido muito verdadeiro que nós somos novas criaturas. Mas eu fiquei pensando, isso significa que então nós não devemos confessar os nossos pecados quando nós desobedecemos a Deus? Eu espero que não seja isso que a pessoa quis dizer. Porque se for isso, aí nós temos um problema. E aqui eu creio que, especialmente nessa época em que nós estamos vivendo, já não há uma ênfase significativa sobre a necessidade de confissão de pecados. Hoje em dia há muito mais uma ênfase sobre confissão positiva, declarar, determinar, afirmar, mas não confissão de pecados. E este é um aspecto essencial do nosso relacionamento com Deus. Aqui o apóstolo João, ele estava lidando com um problema de algumas pessoas na sua época que estavam dizendo que não tinham pecado. E João está dizendo aqui, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, a verdade não está nele. Nós precisamos sim afirmar a realidade quando nós nascemos de novo, como João vai dizer lá na frente, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Inclusive, algumas traduções mais antigas dizem, aquele que é nascido de Deus não peca. Mas nós precisamos lembrar que João aí não está dizendo que não peca de forma alguma, mas uma pessoa regenerada é uma pessoa que recebeu o Espírito Santo, vive uma nova vida e é por isso que ele não vai mais viver na prática do pecado. Mas, ao mesmo tempo, haverá sim momentos em que nós vamos desobedecer a Deus e então nós vamos precisar pedir perdão ao Senhor, para que, como o texto aqui nos diz, para que sejamos perdoados, para que sejamos purificados. Então, isso é uma coisa tão estranha, nós estamos vendo um tipo de cristianismo hoje que não enfatiza a necessidade da confissão de pecados. e isso é uma coisa tão séria, porque Deus nos salvou para termos um relacionamento pessoal com Ele, comunhão com Ele, experiência da sua presença, do seu amor, da sua graça. Mas o fato é que o pecado, ele afeta esse relacionamento, o Espírito de Deus se entristece conosco. Nós não experimentamos aquela alegria que é própria de uma verdadeira comunhão com Deus. Por isso eu gostaria, nesse momento, de a gente meditar um pouco sobre o poder da confissão sincera. O poder da confissão sincera. Quando nós realmente confessamos, nós experimentamos o poder de Deus que nos purifica, nos restaura, nos lava e nos faz experimentar a alegria da sua presença. Interessante, né, que quando João aqui escreveu essa carta, ele estava preocupado, porque algumas pessoas estavam vendo a obra de Cristo como se fosse algo que colocava a pessoa numa espécie de conhecimento, uma experiência, só um detalhe aqui, uma experiência gnóstica, eu conheci Jesus, portanto agora eu não tenho mais pecado. E João aqui está dizendo de forma nenhuma. O fato é que, primeiro, Deus quer que nós andemos na luz. E andar na luz significa que nós vamos constantemente buscar a presença de Deus. Nós vamos constantemente analisar a nossa vida. Nós vamos verificar se existem momentos em que nós estamos desobedecendo a Deus, nós estamos nos omitindo em relação àquilo que Deus revelou para nós na sua palavra. E por isso, andar na luz não significa que em algum momento você não vá desobedecer a Deus, mas significa que logo a seguir você se arrepende sinceramente, você confessa o seu pecado e você busca a comunhão com Deus. O andar na luz significa que você não vai permitir que o pecado permaneça sem ser confessado. Você não vai deixar que aquele pecado comece a envenenar a sua alma, o seu coração. Pelo contrário, você vai experimentar o perdão, a purificação de Deus e vai seguir em frente. Deus é misericordioso, Ele nos perdoa, nos restaura, mas Ele quer que nós andemos na luz. Andar na escuridão significa pecar, desobedecer, não reconhecer, não confessar e continuar pecando. E se isso se torna algo constante, se torna o seu estilo de vida, aí sim João diz claramente, aquele que vive na prática do pecado não nasceu de Deus. Porque aquele que nasceu de Deus tem a divina semente. E essa divina semente é essa natureza espiritual que nós recebemos da parte de Deus a partir do Espírito Santo que habita em nós. Isso não significa que nos tornamos divinos, como algumas pessoas diziam, mas significa que agora nós temos a presença do Espírito Santo que gere em nós esse desejo de estar em comunhão com Deus. Por isso, se você realmente deseja experimentar mais da presença da graça de Deus, ande na luz. E quando isso acontece, nós mantemos comunhão não somente com Deus, mas também com nossos irmãos. Uma das questões mais interessantes que nós vemos aqui na primeira carta de João é que o pecado não é somente uma questão individual, é uma questão relacional também. Quando nós entristecemos o coração das pessoas, quando nós machucamos, quando nós ofendemos, de diversas formas nós entristecemos a Deus quando nós pecamos contra as pessoas que estão ao nosso redor. Mas, quando nós dizemos, Senhor, eu reconheço sinceramente. João está dizendo, o sangue de Jesus nos purifica. Veja bem, nós não devemos olhar para o sangue de Jesus como se fosse uma substância mística. Não é nada disso. O sangue de Jesus significa que nós confiamos no sacrifício de Cristo na cruz. E nós cremos que pela ressurreição dos mortos, Jesus, o nosso sumo sacerdote, usando a linguagem da carta aos hebreus, ele apresenta diante de Deus o seu sacrifício como a base do nosso perdão, da nossa purificação. É através de Jesus que nós recebemos o perdão de Deus. Mas uma coisa que eu gostaria de dizer é que se não há um reconhecimento, se não há uma confissão, nós não somos perdoados, nós precisamos confessar. É por isso que aqui, João diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Porque a verdade é que todos nós, de uma maneira ou de outra, pecamos, desobedecemos, entrancescemos o coração de Deus. Se você tem dúvidas em relação a isso, eu queria perguntar para você, o que é pecado? E às vezes nós conversamos com as pessoas na rua e muitas vezes, não, pecado é matar, roubar e coisas assim. Eu creio que nós podemos definir que pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Pecado é tudo aquilo que nós fazemos contra a vontade de Deus. É a transgressão da lei de Deus. É desobediência, é deliberar daquilo que Deus revelou como sua vontade para as nossas vidas. Por isso, quando Deus diz, não minta, e nós mentimos, nós estamos pecando. E quando Deus nos diz, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Existe o pecado da omissão. Isso é, nós sabemos que precisamos fazer certas coisas, que Deus diz, essa é a minha vontade. E se nós não fazemos, nós também estamos pecando. Então existe o pecado de, a gente chama de pecado de comissão, quando nós fazemos. Existe o pecado de omissão, quando nós deixamos de fazer. Existe o pecado de pensamento. Porque ainda que nós não cheguemos a concretizar um ato pecaminoso, mas se na nossa mente nós abrigamos e aceitamos aquilo, para Deus já é realidade. Se você olha para uma mulher com intenção impura, já adulterou. Se você olha para uma pessoa com mágoa, ressentimento, ódio, já matou. Você pode observar que Jesus deixou bem claro que para Deus, só o fato de nós abrigarmos isso em nossas mentes, já é pecado. Pecado também é aquilo que nós fazemos com as motivações erradas. Quer dizer, eu posso até ajudar uma pessoa, e é da vontade de Deus. Mas se eu fizer isso pensando, eu vou ganhar alguma coisa, eu vou, as pessoas vão olhar para mim, vão achar que eu sou uma pessoa boa, a motivação já é ser equivocada. Sabe, nessa época de política, as pessoas às vezes vão doar coisas e tudo mais, chama a imprensa, grava, publica. Veja bem, não há nenhum problema em ajudar pessoas que precisam. Mas se você usar isso para ser eleito, para depois ter acesso a muitas outras coisas, Deus conhece o coração. Deus também mostra que ele leva a sério a nossa atitude. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, se nós dizemos, Senhor, eu quero, mas com o coração chateado, ressentido, eu tenho que fazer porque Deus disse que eu preciso fazer, isso também é pecado. E aí a pergunta é, se Deus leva a sério as nossas ações, as nossas omissões, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas motivações, quantas vezes nós pecamos por dia, efetivamente? Quantas vezes nós desobedecemos a Deus? Quantas vezes nós tomamos decisões que são caracterizadas na palavra de Deus como pecado? Às vezes, quando falo sobre isso, algumas pessoas começam a rir e dizem, ah, mas isso é muito sério? E é muito sério. Porque para Deus o pecado é algo extremamente ofensivo. desobedecer a Deus deliberadamente, dizer não à vontade de Deus é um ato de rebelião. E especialmente para aquele que já foi perdoado, se torna muito mais grave ainda, porque é um pecado contra o amor de Deus. Ele nos amou. E nós vemos a mão do nosso Pai que se estende para nós e nós rejeitamos isso. Isso é muito sério. E é por isso que você só deve parar de confessar quando você parar de pecar. Veja bem, o fato é que na nossa vida cristã, quando nós nascemos de novo, o Espírito habita em nós. E uma das maneiras do Espírito operar essa transformação é através da palavra de Deus, em nossa mente e em nosso coração, nos fazendo cada vez mais parecidos com Jesus. Nós somos transformados de glória em glória. E um dos elementos essenciais desse processo é a confissão de pecados. Por isso, no versículo 9, diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos. E por isso que eu gostaria de dizer, a palavra confessar é uma palavra muito significativa. Na língua grega, confessar é homo logel. Logel, falar. E homo, a mesma coisa. Confissão é falar a mesma coisa. Em outras palavras, quando Deus diz isso é pecado, nós dizemos, Deus, isso é pecado. Nós estamos dizendo a mesma coisa que Deus disse. E aqui está algo tão delicado, porque às vezes nós temos a tendência de minimizar ou justificar ou atenuar a realidade do pecado. E sabe, às vezes, é, Senhor, me perdoa, né? Afinal de contas, ninguém é perfeito, mas me perdoa aí, vá. Uma vez eu vi uma frase, eu acho que era uma brincadeira, mas alguém dizendo assim, o meu trabalho é pecar, o trabalho de Deus é perdoar. E eu não sei, até hoje eu tento entender o que foi que aconteceu, não é? Mas você percebe que muitas pessoas tomam o perdão de Deus como uma coisa tão segura, tão garantida, que já pecam pensando no perdão. Já desobedecem a Deus. Não, mas Deus perdoa. Eu vou pecar aqui, mas depois Deus perdoa. E o fato é que esse tipo de atitude mostra que nós realmente não compreendemos o nosso relacionamento com Deus. Nós não compreendemos a realidade do amor de Deus e também o fato de que Ele é o nosso Pai. E a Bíblia diz que Deus disciplina os filhos a quem Ele ama. Se nós não somos disciplinados, se Deus não trata conosco, nós não somos filhos, é isso que o autor dos hebreus diz. Porque se você é filho, se o Espírito Santo habita em você, se você tem o Espírito de adoção, se você desobedece a Deus, Deus vai tratar com você. E Deus vai disciplinar. Porque muitas vezes Deus permite coisas difíceis e tribulações, dores e sofrimentos em nossas vidas porque Ele nos ama. Porque Ele não quer que nós permaneçamos no pecado. Ele quer que nós nos arrependamos e Ele quer que nós restauremos a nossa comunhão com Ele. Por isso que a palavra confessar é tão significativa. Porque nós dizemos, Senhor, Tu dizes que isso que eu fiz é sério, muito sério. E eu digo, Senhor, realmente é. É muito sério. Como o salmista Davi, quando pecou contra o Senhor e disse, pequei contra Ti e fiz o que é mal perante os Teus olhos. Pecado, por definição, é algo cometido contra Deus. É por isso que é tão importante nós confessarmos. É tão importante nós separarmos tempo para fazer essa autoanálise, esse autoexame. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Não continue seguindo a sua vida achando que está tudo bem. Há necessidade de parar. E às vezes existem pecados que estão tão impregnados nos recessos mais íntimos da nossa consciência, da nossa alma, do nosso coração, que vai haver a necessidade de oração intensa até que esses pecados sejam revelados, até que a luz penetre naqueles lugares, naqueles recantos mais escondidos da nossa alma e brilhe, mostre a realidade do pecado para que a gente possa confessar. Eu tenho receio de que muitas pessoas confessam superficialmente. E sem o verdadeiro reconhecimento não é uma confissão sincera. Porque a confissão sincera é algo que você diz do coração, porque você compreende a gravidade, a seriedade. Você compreende a necessidade de realmente reconhecer a realidade da culpa e do pecado. Agora, quando nós confessamos, de fato, Deus é fiel. Deus disse claramente se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus prometeu. Se nós nos arrependemos sinceramente dos nossos pecados, se nós confessamos os nossos pecados, se nós confiamos no sangue de Jesus, Deus nos purifica, nos lava, nos perdoa e nos dá a oportunidade de continuar e seguir em frente. Sabe, às vezes, algumas pessoas dizem assim, esses crentes são tão estranhos porque eles vivem a vida fazendo tudo o que não presta. Depois diz que vão para a igreja e diz que têm a certeza de salvação. Sabe por quê? Porque nós queremos o perdão dos pecados. Porque nós queremos que nós podemos ter vivido uma vida de escravidão, de escuridão, mas pela graça de Deus nós somos salvos, fomos transformados e nós queremos agora viver na presença de Deus. é muito especial quando nós somos perdoados, é muito especial quando aquele fardo cai, quando aquela angústia vai embora e Deus faz brilhar sobre nós a luz do seu rosto e nós percebemos que a situação foi resolvida e que a gente pode continuar caminhando na presença de Deus. É algo libertador, é algo que traz imensa alegria quando nós experimentamos essa purificação, quando nós vemos Deus removendo essas manchas e esse odor fétil do pecado em nossas vidas e Deus nos purifica, nos lava. Sabe quando uma casa era totalmente limpa com aquele cheiro de limpeza? É isso que Deus faz em nossas vidas. Ele nos limpa, Ele nos purifica, Ele tira das manchas da nossa consciência, Ele joga os nossos pecados, como a Bíblia diz, no mar de esquecimento. Agora, se dissermos que não temos cometido pecado, fazê-lo no mentiroso. Por isso eu gostaria de dizer, não diga eu não tenho pecado, que de fato você, se você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você é uma nova criatura, você foi adotado por Deus, o Espírito Santo habita em você, você foi declarado justo pelo sacrifício perfeito de Cristo, mas um aspecto relacional, nosso relacionamento pessoal com Deus, muitas vezes nos pecamos sim. E é por isso que nós precisamos confessar, nós precisamos pedir o perdão de Deus. Quando nós nos deparamos com uma verdade como essa, nós pensamos como é especial cultivar um verdadeiro relacionamento com Deus. Sabe, eu tenho pra mim que hoje o relacionamento com Deus está sendo muito mais mostrado como um relacionamento de interesse. Sabe, eu vim buscar minha bênção, vim buscar minha vitória, vim buscar minha cura, vim buscar a bênção de um emprego pra mim. Todas essas coisas são importantes e nós podemos sim buscar o nosso Pai e nós podemos sim esperar que Ele venha ao nosso encontro. O próprio Senhor Jesus diz pedida, dá-se-vos-á e na verdade até mesmo, né, que Deus, o nosso Pai, sabe das nossas necessidades. Mas sinceramente, se nós vamos pra Deus somente em momentos pontuais, quando a gente acha que precisa de alguma coisa, isso não é um relacionamento pessoal com Deus. Porque o relacionamento pessoal é a caminhada do nosso dia a dia, é esse desfrute da presença da graça de Deus em todos os momentos. Essa caminhada com Deus significa como Deus disse pra Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Por isso, se nós dizemos que realmente conhecemos a Deus, nós vamos andar na luz. Se você hoje não está acompanhando essa mensagem, pensando assim, sim, o que isso traz de forma prática pra minha vida. Primeiro lugar, não deixe que a sua vida seja levada por todos os lados. Eu tenho receio de que hoje nós não experimentamos mais desta luz da presença de Deus, porque nós estamos nos deixando levar pela correria, pelo ativismo, quando nós vamos de um lado para o outro. Hoje nós temos essa realidade de mentes inquietas, o tempo todo está agitado, o tempo todo pensando numa coisa. Você já percebeu que às vezes quando você tem 30 segundos, automaticamente você vai pegar no seu telefone pra ver um videozinho, uma mensagem, uma postagem, uma coisa assim. Quando chega em casa, liga a televisão, liga o computador, fica com o celular na mão e o tempo vai passando. O relacionamento verdadeiro com Deus exige tempo, exige atenção. Você não vai experimentar a realidade da presença de Deus se você fizer isso de uma forma negligente, se você simplesmente dizer Deus me abençoa e vai, de jeito nenhum. O que Deus pede de nós não é que de vez em quando a gente dê um oi pra ele. O que Deus pede de nós é ande na minha presença, caminhe comigo, esteja consciente que você é o meu filho e nós vamos caminhar, você vai experimentar a minha presença, a minha graça. Mas isso exige tempo. Eu queria dizer, olha, é tão importante, não dependa de celular para a lei devocional ou versículos bíblicos, eu uso muito, tem não sei quantos aplicativos aqui, mas eu quero dizer, nada vai substituir o tempo que você para com a sua Bíblia aberta para meditar na palavra de Deus, para orar, buscar o Senhor e falando sobre confissão, uma das melhores formas de nós cultivarmos esta disciplina da confissão é lermos a Bíblia e a partir daí ouvirmos Deus falando conosco e mostrando a realidade dos nossos pecados. E quando nós fazemos isso, nós experimentamos uma alegria tão grande como o salmista diz, agrada-me fazer a tua vontade, Senhor. por isso que o apóstolo João ele disse, aquele que é nascido de Deus, para essa pessoa os mandamentos de Deus não são penosos, porque nós somos filhos de Deus e nós temos prazer, nós temos alegria em obedecer a Deus, em cumprir a sua vontade. Ao mesmo tempo eu queria dizer, não negligencie a comunhão com os seus irmãos. Como nós vimos aqui, o pecado não é somente um problema do nosso relacionamento com Deus, mas também o problema do relacionamento com os irmãos. Como vocês podem observar aqui, o apóstolo João ele dá uma ínfase muito grande sobre a comunhão dos irmãos, o verdadeiro amor, o verdadeiro serviço. Por isso eu quero dizer para você, hoje eu sou impressionado com o número de pessoas desigrejadas. Depois da pandemia muitas pessoas deixaram de ir para a igreja e estão soltas. e elas estão achando que basta você assistir um bom pregador no YouTube, ler alguma postagem e isso é suficiente. Não, não é. O propósito de Deus é que nós estejamos juntos, nós estejamos reunidos, nós estejamos orando uns pelos outros, levando as cargas uns aos outros, sabe, nos alegrando uns com os outros. O propósito de Deus não é uma espiritualidade individualista. A verdadeira experiência da presença da graça de Deus é na comunhão dos santos e comunhão é muito mais do que pizza depois do culto ou cachorro quente ou coisa assim. Comunhão é a vida comum, é a experiência da presença do Espírito Santo que nos faz perceber a realidade que nós somos irmãos uns dos outros e que nós estamos nos apoiando, estamos nos encorajando, estamos servindo. Esse é o propósito de Deus. E como nós precisamos confessar os nossos pecados não somente a Deus mas uns aos outros. Sabe, se existe algo que traz cura e restauração nos relacionamentos é confessar os nossos pecados uns aos outros. Porque quando nós fazemos isso nós descobrimos que a verdadeira comunhão dos santos não é a comunhão dos perfeitos, mas é a comunhão dos pecadores perdoados que estão no processo de santificação e estão crescendo na graça do Senhor. Maior glória do que alguém que não peca é alguém que muitas vezes vai pecar mas pede perdão e que juntos na comunhão dos santos estão crescendo espiritualmente. E aí nós nos alegramos e dizemos olha, meu irmão está crescendo Deus está crescendo vamos dar as mãos nós vamos nós vamos seguir juntos dentro da vontade de Deus. E além disso se você realmente deseja se fortalecer nessa caminhada de confissão de comunhão com Deus que você também possa se dedicar ao serviço eu tenho observado que um dos melhores antídotos para o pecado é o serviço é quando você diz Senhor eu não somente quero pedir perdão mas eu quero me colocar à tua disposição quando Pedro pecou contra o Senhor negou outras vezes Jesus foi lá diz Pedro tu me amas e depois Jesus disse apacenta os meus cordeiros se existe algo que nos faz buscar ainda mais a presença de Deus é quando nós nos dedicamos ao serviço do Senhor servir uns aos outros cada um conforme o dom que recebeu com bons despenseiros da multiforme graça de Deus então a Bíblia diz claramente que o amor não busca os seus próprios interesses amará Senhor teu Deus de todo teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo se o tempo todo você só fica preocupado com você onde está o amor de Deus porque Deus é amor por isso se você realmente deseja andar na luz ande na luz na comunhão com os irmãos eu não sei se você tem um quartinho secreto eu não sei se você tem lá no quintal da sua casa um espaço para orar eu não sei o lugar que você pode usar mas de dizer algo nada pode substituir esse relacionamento pessoal com Deus nada pode substituir a verdadeira confissão confissão sincera Deus nos perdoa Deus nos restaura Deus nos comissiona para cumprir o chamado que ele deu para cada um de nós Deus nos perdoa Deus nos perdoa Deus nos perdoa